Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os dez mandamentos da lei de Deus. Os três primeiros mandamentos da lei de Deus referem-se aos nossos deveres para com Deus. E os outros sete mandamentos referem-se aos nossos deveres para com o nosso próximo. O quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. E o que determina o quarto mandamento da lei de Deus? O quarto mandamento da lei de Deus determina amar, respeitar e obedecer os pais e também assistir-lhes em suas necessidades espirituais e materiais. E o que mais ordena? Ordena também respeitar e obedecer as legítimas autoridades constituídas, sejam eclesiásticas, especialmente o Santo Padre e o Papa, os bispos e os párocos, ou aqueles que lhes fazem às vezes. E também nos manda respeitar e obedecer as autoridades civis, seja o chefe de governo de estado, no caso o presidente da república, seja o chefe de governo de províncias ou estados da federação, os governadores, sejam aqueles que administram as cidades ou municípios, regiões administrativas, normalmente os prefeitos. Deve-se respeitar e obedecer em tudo aquilo que é justo e que não é contrário à lei de Deus. Referindo-se ao dever de honrar pai e mãe, é importante observar que este dever deve-se cumprir independente se os pais não são perfeitos na vivência das suas virtudes ou no cumprimento dos seus deveres. O mandamento diz honrar pai e mãe e ponto. Não diz honrar pai e mãe se eles forem perfeitos, se eles forem exímios, se eles forem santos, se eles forem excelentes naquilo que fazem. Diz simplesmente honrar pai e mãe, ainda que tenham muitas lacunas, ainda que tenham muitas deficiências, ainda que não cumpram bem ou sejam ausentes de muitos dos seus deveres. Determina o quarto mandamento, honrá-los, respeitá-los, amá-los, obedecê-los naquilo que é justo e que não seja contrário à lei de Deus e ao ensinamento da Santa Igreja. Referindo-se às autoridades eclesiásticas, o mesmo dever se impõe. Devemos amar e respeitar todas as autoridades eclesiásticas, obedecê-las em tudo aquilo que é justo e conforme à lei de Deus e da Igreja. Não se está obrigado a obedecer nenhuma autoridade que nos mande fazer o contrário daquilo que ensina a Santa Igreja. Por exemplo, se entrasse um Papa que dissesse que o matrimônio agora é dissolúvel, que agora pode-se fazer divórcio, e nos mandasse ensinar assim aos outros, então nós não teríamos a obrigação de obedecê-lo neste ponto. Se entrasse um Papa que dissesse a missa não é mais o sacrifício de Cristo, agora vamos nos reunir com os protestantes e todos nós iremos celebrar da mesma forma, não haverá mais a missa como sacrifício. E mandasse assim ensinar a outros, nisto não devemos obedecê-lo. Se um bispo mandasse alguém frequentar a maçonaria, se um bispo dissesse para alguém que pode-se receber a comunhão, ainda que seja uma pessoa que vive junta e não é casada, nisto não se deve obedecê-lo. Se um paroco, se um sacerdote, mandasse um fiel fazer auto-comunhão, nisto não se deve obedecê-lo, porque todas essas coisas são proibidas pela lei de Deus ou pela santa igreja. E assim por diante. Deve-se obedecer as autoridades constituídas em tudo aquilo que é santo, em tudo aquilo que é justo e conforme a lei de Deus. Daí a importância dos católicos estudarem a palavra de Deus, o catecismo e os documentos da igreja para saber como devem encaminhar e também para não deixarem se enganar por falsas doutrinas. E naquilo que se refere à obediência às autoridades civis, ao presidente da república ou ao rei, ao governador, ao governador da província do estado, aos prefeitos e assim por diante, é importante observar também que deve-se lhes respeito e obediência naquilo que é justo e que não seja contrário à lei de Deus. Se um presidente manda um professor, através de decretos ou através de outros tipos de lei, ensinar ideologia de gênero, por exemplo, ensinar o comunismo, ensinar falsas doutrinas, nisso não se lhe deve obediência. Se um governador ou prefeito manda que todos participem de festas mundanas, nisto não se deve lhes obedecer. E assim por diante. Leis iníquas não devem ser executadas, não devem ser obedecidas. Entretanto, em todas as outras leis que são justas e que não sejam contrárias à vontade de Deus, não sejam contrárias à lei de Deus e ao que ensina a igreja, deve-se obediência. Há pouco tempo, o Papa Bento XVI ensinou, por exemplo, que a desobediência às leis de trânsito constitui também um pecado. Portanto, deve ser obedecido. Deve-se obedecer às outras leis, desde que não sejam injustas, contrárias àquilo que determina a moral católica e ensina a santa igreja. O dever de honrar pai e mãe, o dever de respeitar, há o dever de honrar pai e mãe e de se respeitar e obedecer pelas autoridades constituídas, também soma-se o dever de respeitar as leis da sociedade civil, que é constituída para promover o bem comum. Constituída para promover o bem comum, para levar as pessoas, a sociedade, a paz, a mútua assistência, a mútua colaboração, para que todos possam ter o que é necessário para uma vida digna e, desta forma, poderem viver em paz enquanto realizam a sua peregrinação para a vida eterna. É importante também observar que o dever de honrar pai e mãe se estende a todos aqueles que, por força de sua vocação, se constituem religiosos e, neste caso, aplica-se aos legítimos superiores religiosos também. Aqueles que entram em ordens religiosas, em algum movimento, também devem respeitar os seus legítimos superiores, desde que estes estejam de acordo com a lei de Deus, da igreja e com os estatutos, com as leis, as constituições e suas próprias comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto